Eu não venho, chego? Chego, chego, chego É o seguinte, eu tô chegando no Rio de Janeiro Aí vi um apartamentozinho aqui Não faz muito tempo, né? E... Eu sou negociante Lá no Brasil tem os meus negócios Sim E eu tô pensando abrir uma Uma casa pronta assim Pra levar as minas pra fazer strip É um lugar apropriado, né? Então eu tô querendo saber o preço Pra... Pra comprar, né? Porque depois a gente poderá largar aqui Com obras E depois é da minha conta Então eu queria saber Mais ou menos quanto fica o preço Não, como a construçãozinha Dá pra meter ali qualquer coisa Tem que mandar uma palma ali Tem que mandar uma palma ali Com os lados, muito atrás Tem um ao outro, muito atrás E será que dá pra abrir... Dá pra abrir um cafezinho ali? Ou algo assim do gênio? Não... 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 É que... Eu lá tava habituado Lá na favela do Rio Tá vendo? E a gente... Um local pequeno Já dá pra muita coisa Só que aqui na Europa pronto, né? A gente pra fazer uma coisa Tem que ser muito grande, né? E hoje em dia como o mundo tá Não há muita possibilidade Mas pronto Ele... A gente como é homem A gente entende esse tipo Esse tipo de assunto Como o meu apartamento é pequeno E eu tô com os meus dois filhos Será que pronto? Quando eu tiver lá no meu carro Será que dá pra pronto Pra gastar uma mina pra lá, né? Será que tem espaço Pelo menos pra fazer isso? A vontade Ninguém ouve nada É tranquilo É... Então tá bom Vou deixar aqui meu nome Meu nome é Itamar Clementino Tá bom Sabe meu nome já? É... É fácil É... Itamar... Clementino Itamar... Exatamente Pode me tratar como quiser O Itamar, Clementino é igual Então Hoje já é tarde Não dá pra comprar alguma coisa Mas talvez amanhã A gente faz assim É... Eu saber já, né? Pra me poder orientar Tem que ir lá no banco e tudo Quanto que fica mais ou menos Pra comprar? Como? 15 mil euros? Então... Será que dá pra pagar em prestações? Ou tem que ser a pronto? Tem que ser a pronto? Tem que ser a pronto? Pra ligar pra você Porque amanhã eu vou no banco Ver como que tá, né? É... Quando que posso ligar pra você? Sim, amanhã eu posso Tá bom Tá bom Eu tenho aqui o meu amigo também Ele é português Ele é do Porto Ok Ele pode trocar uma ideia consigo agora? Posso? Posso? Posso passar? Tá aqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tenho o prazer de estar a falar com Diga Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu sou o senhor António Boa noite Boa noite Boa noite E pronto Aqui o meu amigo que tá a ver Ele tá... Ele veio há pouco tempo do Brasil Ele veio do Rio de Janeiro Exato É isso Eu morava lá numa... Pô numa favela O emprego dele Ponto Ele tinha um 70 automóveis Tá a ver Mas não tava aí muito bem ultimamente E ele agora Mudou-se para cá Tá a ver De uma garagem... Não sei se ele tá a falar sério isso não Tá a ver Não, claro que tô falando sério Ponto Acho que ele quer aquilo Ponto É... Pra... Arranjar lá um espacinho Pra meter o seu carro Ele comprou agora um... Um Ford Focus Tá a ver É isso E você... Tá a pedir 15 mil euros Não é meu amigo? Era só pra ver se você... Ponto Ele 15 mil euros agora sabe Tá complicado meu amigo Ele agora veio... Veio há pouco tempo lá do Brasil E se fosse eu não podia... Baixar-se um bocadinho o preço Se é assim uns 5 mil euros por exemplo É que nós agradecíamos muito Então olha... Assim arrondar os 12 mil... Pronto... 12 mil... Como? Como? Não tô entendendo... Peço desculpa... Exato... 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 Eu quero ter um espaço né... Porque a minha casa é muito pequena... E eu quero ter um espaço meu pra... Pronto... Tem aquelas coisas que a gente sabe... Se... Tá bom... Sim... É... É... E... É... 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 E o espaço que a gente sabe... É... Sim... E aí E aí Sim, tô vendo Tá bom então chegando aí meio-dia uma hora eu vou ligar pra si Pode ser? Então boa noite obrigado pela informação